Seja bem-vindo ao canal Comparar Carros. As imagens são meramente ilustrativas. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Hoje vamos comparar o novo Citroën C3 2023 em sua segunda versão mais barata, a Live Pack. A novidade chega com preço de subcompacto, mas oferece uma carroceria grande e muito espaço interno, juntamente com a motorização Fiat Firefly. Nessa briga de hatches, temos do outro lado o veterano Gol, aqui em sua versão 1.0, a única que restou na linha 2023. Os dois usam tração somente na dianteira, com um câmbio manual de 5 marchas. O novo C3 é feito em Porto Real, no Rio de Janeiro. Já o Gol vem do estado de São Paulo, onde é feito na cidade de Taubaté. Na motorização, ambos trazem uma unidade 1.0 aspirada, FLEX, que usa 3 cilindros, que é multiválvulas no Volkswagen, para um total de 12 válvulas. Ao mesmo tempo que o Firefly da Citroën usa apenas 2 válvulas por cilindro, para um total de apenas 6 válvulas, que no C3, são acionadas por corrente, que dispensa manutenção. O Gol ainda usa correia dentada. Agora, direto ao ponto, temos essas duas versões, onde o novo C3 Live Pack tem pequena vitória no preço, custando 74.990 reais. O Gol cobra 840 reais a mais, uma diferença de 1%. Mas o Volkswagen entrega 9 cavalos a mais, são até 84 cavalos de potência, aos 6.450 giros. De quebra, é o Gol que traz a melhor relação custo-potência. Nele cada cavalo tem o valor médio de 903 reais. Mas o C3 entrega um pouco mais de torque, com 10,7 quilos, aos 3.250 giros. Embora conte com um comando variável apenas na admissão, o Gol tem a vantagem de possuir o dobro de válvulas, que o ajudou em um melhor rendimento, se saindo vitorioso na relação da potência específica. Ao mesmo tempo, o 1.0 de apenas 6 válvulas da Citroën, conta com o comando variável tanto na admissão como também no escape. Em nosso seguro simulado, temos um empate técnico, onde o Gol tem um custo estimado de 3.142 reais. O novo C3 é 38 quilos mais pesado, onde o Volkswagen pesa um total de 1.009 quilos. Sendo assim, a melhor relação peso-potência vem do Gol, onde cada cavalo empurra 12 quilos. Sobre a velocidade máxima, vitória para o Volks, onde o Gol pode chegar até 164 km por hora. E no 0 a 100 km por hora, o Volkswagen foi o mais ágil, cumprindo a prova acelerando em 13,4 segundos. E em qualquer cenário, o Volks se mostrou menos bêbado, com uma média de 13,7 km por litro de gasolina rodando na cidade, onde é 6% mais econômico que o concorrente. E na rodovia, é 8% mais econômico que o rival, fazendo 15,2 km por litro de gasolina na estrada. E o tanque do Gol é 8 litros maior, com capacidade para até 55 litros de combustível. E por isso ele tem vitória na autonomia, onde na melhor das hipóteses, o Volkswagen poderá rodar até cerca de 836 km com um tanque cheio. O novo C3 é superior em todas as medidas, sendo 9 cm mais longo, com 3,98 m de comprimento. 8 cm mais largo, com 1,73 m de largura. 11 cm mais alto, com 1,59 m de altura. Na distância entre eixos, é 7 cm superior, com 2,54 m. E no vão livre do solo, é 2 cm mais alto, para um total de 18 cm. De quebra, o Citroën tem o porta-malas mais espaçoso, que é 52 litros maior no C3, para até 315 litros. Ambas as marcas trabalham com os habituais 3 anos de garantia, como acontece na maioria dos carros à venda no Brasil. As revisões previstas para até 60 mil km, são menos caras no Gol, com um custo previsto de R$ 4.329. Agora vamos para o momento mais esperado do comparativo, os itens de série. Lembrando que não trabalhamos nem falamos em equipamentos opcionais. Peço que você curta, compartilhe, e se inscreva. Geralmente, um vídeo assim leva muitas horas de edição. Direto ao ponto, vamos falar agora dos 16 itens de série, que estão presentes nos dois carros. Tanto o novo C3 Live Pack, como o Gol 1.0 2023, vem de fábrica com Freios ABS Airbags frontais Cintos de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro Travamento central das portas Sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil Ar condicionado Ar quente Controle elétrico dos vidros dianteiros Banco do motorista com ajuste de altura Banco traseiro rebatível Tomada USB Termômetro do líquido de arrefecimento E direção assistida, que é do tipo elétrica no C3 O Gol ainda usa direção hidráulica Na traseira, os dois possuem freios a tambor e suspensão por eixo de torção Estes foram os 16 itens, que vêm de série tanto no Volkswagen, como também no Citroën Agora vamos mostrar os diferenciais do Volkswagen São equipamentos que nele vêm de fábrica, mas estão ausentes no rival Somente o Gol 1.0 2023, vêm de série com Alças de segurança no teto Então o Vox trouxe dois itens exclusivos Chegou a vez de mostrar os diferenciais do Citroën São equipamentos que nele vêm de fábrica, mas estão ausentes no rival Somente o novo C3 Live Pack, vêm de série com Controle de estabilidade e de tração Assistente de partida em rampa Luzes de condução diurna Monitoramento de pressão dos pneus Rádio multimídia com conexão Bluetooth Espelhamento da tela do celular Volante multifuncional E computador de bordo O Citroën trouxe dez itens exclusivos Ambos iniciaram com dezesseis equipamentos iguais O Gol 1.0 2023 trouxe dois diferenciais Contra dez do novo C3 Vitória expressiva para o Citroën Com vinte e seis itens contra dezoito do Vox O novo C3 se mostrou quarenta e quatro por cento mais equipado que o rival E chegamos no nosso último quesito O custo médio por item de série Com vitória folgada para o Citroën Onde cada equipamento tem um custo médio de dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais no novo C3 Finalizando No nosso sistema de pontuação para custo-benefício Vitória apertada para o Gol Com dezoito pontos Seguido bem de perto pelos dezessete vírgula nove pontos do novo C3 Deixando os números de lado Ficou claro que a maior cavalaria beneficiou o Gol com melhores índices de consumo e desempenho Além do mais Seu projeto de 2005 rendeu bons resultados em critérios como as revisões até 60 mil quilômetros Outra coisa que os números não mostram é o melhor espaço interno do novo C3 Que lembra bastante o do Renault Sandero Mais moderno e equipado A novidade da Citroën não vem surpreendendo em consumo de combustível Provavelmente pelo porte maior E talvez pela aerodinâmica do estilo SUV Quem compra carro por metro quadrado Certamente escolherá o novo C3 Nossos comparativos são baseados no método 4Ps Onde porte, potência, proposta E preço Devem ser equivalentes Ambas as compras são recomendadas pelo canal Faça test drive nos dois Não saia desse vídeo sem deixar seu comentário Agora nos diga qual dos dois é o seu favorito Novo Citroën C3 Live Pack Ou Volkswagen Go 1.0 2023 Volte sempre para ver nossos novos comparativos E obrigado por assistir até aqui Fiquem bem Fiquem com Deus Muita saúde para todos E até a próxima Olá meus amigos do Youtube Eu sou a Joyce Bom, eu e a Mel Vamos dar um recadinho bem rápido para vocês Arrasta sua tela um pouquinho para cima Aqui embaixo Vai estar em vermelho escrito Inscrever-se Aperta nesse botão Aproveita e clica no sininho das notificações Ah, deixa seu like nesse vídeo E até mais Falou galera